Fala galerinha, tudo beleza com vocês? PJ aqui para mais um vídeo aqui no TNT Ganhei e agora pessoal vou trazer um vídeo para vocês que eu fiz uma cagadinha vamos dizer assim, eu formatei o meu PC e aí eu tinha feito a primeira parte desse vídeo antes de formatar, aí eu peguei o vídeo achei que tinha feito o backup dele mas não fiz então perdi a primeira parte agora tem que gravar tudo de novo, tá bom? Mas esse vídeo pessoal é sobre o CryptoTab, eu tinha alcançado aqui os mil satoshis que é o valor mínimo para fazer o saque e aí eu fiz o vídeo sacando para vocês verem, que é simples chegou aqui em mil satoshis, você vem aqui nas três barrinhas, levantar BTC e aí beleza, eu efeituei o saque vou até mostrar aqui para vocês no histórico de pagamentos e eu estava esperando para fazer a parte, a continuação do vídeo aliás, esperando receber e aí demorou uns diazinhos para cair o pagamento, mas tudo bem, vamos lá, tô aqui no CryptoTab e eu fiz esse pedido de pagamento no dia 7 de dezembro de 2021, tá aqui, tá bom? Aqui ó, mil satoshis e eu enviei para minha carteira aqui na Binance e aí pessoal, era só para mostrar mesmo para vocês que realmente o CryptoTab ainda está pagando porque fiz no dia 7 e recebi aqui ó, tô na minha carteira na Binance, clico aqui em histórico de saques e depósitos e aqui vocês vão ver, vamos lá, carrega, demorou aí cinco dias para cair esse valor aqui ó, chegou aqui, mil satoshis, tá bom? aqui na minha carteira da Binance, no dia 12, fiz no dia 7 e chegou no dia 12, beleza? Era só para mostrar isso mesmo para vocês e eu não mostrei aqui no Fiat Spot aqui, porque pessoal, eu gravei o vídeo mostrando que tinha recebido e aí na sequência eu já converti esses mil satoshis em BNB para poder usar dentro da plataforma com mais liberdade, né? Para usar dentro da Binance e aí quando eu fui ver eu perdi a parte 1, não precisei usar a parte 2 e já tinha utilizado aqui, convertido os mil satoshis de BTC em BNB mas tá aqui ó, os meus valores aqui, tá bom? tem aqui esses 90 mil BNB, os outros estão no Binance Earn, como eu tinha mostrado no vídeo passado e esses aqui são os meus ganhos só por deixar no Binance Earn eu deixei no Binance Earn, né? No, 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 na, perdão, perdão, no BNB Vault, isso, no cofre eu deixei no BNB Vault, o meu valor máximo que eu tinha aqui em BNB e isso tá me gerando diariamente alguns ganhos em outras criptomoedas por exemplo, o QI, já tenho aqui 0.05 o MC, que é o Merit Circle tenho esse 0.001 tenho também aqui um pouquinho da criptomoeda do Santos, né? do Token do Santos, do Token do City e também do DAR, que é o Mines of the Larnia é, tudo isso aqui, todas essas eu tô ganhando só porque eu deixei o meu BNB lá no BNB Vault então, se você tem dinheiro, tem BNB aqui na Binance deixa no BNB Vault que vai te render algumas frações em várias outras moedas e caso alguma delas valorize e dispare, você já tem, beleza? então era só isso mesmo, pessoal só pra mostrar pra vocês que tá pagando, tá bom? o CryptoTab continua pagando desculpa aí pela cagada seria um vídeo mais completo, mas eu fiz cagada ai, ai, mas é assim, acontece e por falar em cagada, por falar em formatar o meu PC no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês uma outra cagada que eu fiz quando eu formatei o meu PC, tá bom? não vou falar aqui agora porque vai alongar demais mas então até o próximo, tá bom? se inscreva no canal curta esse vídeo e os links aí pra vocês estarem instalando baixando e instalando o CryptoTab tá na descrição se você não tem uma conta na Binance o link também tá na descrição então fica à vontade aí e pô, não façam cagada como eu, beleza? sempre verifiquem o que vocês estão fazendo antes de formatarem o seu PC fui! e e e e e